A polícia de Coari prendeu em flagrante nesse domingo o vereador Rocivaldo Coutinho dos Santos do PTN. Rocivaldo, também conhecido como Passarão, é suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos. Segundo a polícia, o vereador foi surpreendido em companhia da menor com quem mantinha um relacionamento amoroso havia um ano. A polícia informou ainda que tinha outro inquérito na delegacia contra o vereador pelo mesmo crime. Rocivaldo foi levado para a unidade prisional do município. Quatro homens foram presos depois de tentar arrombar os caixas eletrônicos da rodoviária de Manaus. A ação foi ousada. Quem chegou pela manhã encontrou a rodoviária fechada. A medida foi necessária para dar início às investigações. A tentativa de assalto foi audaciosa. Cinco homens invadiram Saguão nesse carro e com o maçarico tentaram arrombar cinco caixas eletrônicos. A polícia militar conseguiu prender quatro integrantes do grupo. O quinto suspeito conseguiu fugir. No momento do crime, alguns serviços aqui da rodoviária não estavam mais funcionando por conta do horário. Mas segundo testemunhas, algumas pessoas ficaram de reféns dos bandidos. No entanto, após a ação da polícia, eles foram liberados. Ouvimos aí por volta de 12 atrasos nas primeiras horas da manhã. Contudo, agora estamos utilizando a lateral da rodoviária para que os passageiros acessem as plataformas. Peritos da polícia civil estiveram no local. Não é a primeira vez que roubos e furtos acontecem por aqui. E quem passa pela rodoviária reclama da falta de policiamento. Muitas vezes a gente pensa que as câmeras protegem a gente de muita coisa. Até a polícia chegar, isso dificulta a segurança da gente aqui. Tem que ter uma segurança suficiente para 24 horas aqui, para não acontecer isso. E sim que a gente não é escape dessas coisas, né? Uma briga na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa terminou em morte na tarde de hoje. O detento Jessé Nogueira Sarmento foi agredido por um grupo de presos. Ele ainda foi encaminhado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. A CEAP informou que vai tomar as providências para identificar os agressores. A polícia prendeu o homem que roubou a casa do empresário e ex-deputado federal Francisco Garcia. O crime foi em outubro do ano passado. Michel Santos de Oliveira, conhecido como Homem-Aranha, foi preso em Iranduba. Foi ele quem escalou o muro e manteve a família do empresário e ex-deputado federal Francisco Garcia, reféns em outubro do ano passado. No dia do roubo ele chegou por volta de 5 horas da manhã na casa do empresário, rendeu o vigilante, amarrou com um lençol e a partir daí foi levando joias, dólares, euros, relógios de marca e na fuga fugiu com uma motocicleta vermelha para a zona leste de Manaus e ali ficava, ali era seu habitat. Dinheiro e muitos objetos de valor como joias e relógios de marcas famosas foram levados. Entre eles, um relógio avaliado em 100 mil reais e que foi vendido pelo suspeito. Vi um relógio, um alto valor, que era todo de ouro, onde os criminosos, onde esse criminoso vendeu para o receptador que derreteu a pulseira de ouro. O relógio, só a máquina foi recuperada e será devolvida ainda hoje para a vítima. Alguns objetos foram recuperados. Michel foi indiciado por roubo e levado à cadeia pública. Começou hoje aqui na capital o recadastro para taxistas. A medida é para combater irregularidades no sistema de concessão das licenças. Bem cedo já tinha fila na sede da SMTU. O recadastramento dos taxistas começou hoje. Seu Francisco Valdir tinha dúvidas sobre a documentação. Está tudo aqui, xerox e os originais. Agora você está esperando que não demore muito. Eu espero, né? Vamos ver. Documentação incompleta fez alguns dos taxistas voltarem para casa. Faltou alguma coisa? Faltou o de compra e venda. É muito documento, não é não? É. Para se recadastrar, o taxista precisa levar cópias e originais dos seguintes documentos. CRV, o antigo DUT, certificado de registro de licenciamento, carteira de habilitação, comprovante de residência, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CENIS, e a consulta na RAIS, a relação anual de informações. O sindicato da categoria tem ajudado os profissionais a reunirem a documentação. A RAIS nós estamos tirando aqui no sindicato. Só o CENIS, que é um documento do INSS, que ele mesmo, o próprio missionário, ele mesmo tem que tirar no INSS. O recadastramento vai até o dia 5 de fevereiro e funciona de acordo com o TA, o número da permissão. O cronograma está disponível na página da SMTU na internet. A ideia é evitar fraudes. Há muita gente, adquire placa, não é para ser taxista, é para alugar. E aí, isso contraria a lei. Manaus tem 4.021 taxistas. 320 são de empresas, que serão analisadas uma a uma. Mais de 300 trabalhadores da construção civil fecharam as duas vias que dão acesso à ponte Rio Negro e entraram em confronto com a polícia militar. Foi na manhã de hoje. A manifestação começou com os funcionários do estaleiro Erim e atraiu outros trabalhadores da construção civil. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados e do 13º. A confusão começou quando os policiais da ROCAM tentaram retirar um dos trabalhadores à força de cima de um carro de som, o que deixou os demais revoltados. Eles começaram a jogar pedras e paus em direção aos policiais, que revidaram e dispararam balas de borracha e bomba de efeito moral. Mais de 20 pessoas ficaram feridas e 4 foram presas. As obras da BR-319 continuam paradas e o tráfego de veículos é difícil, ainda mais no período chuvoso. Nesse fim de semana, um grupo de pessoas se uniu para reformar uma das muitas pontes da estrada. 24 horas de viagem. Fomos até o meião da BR-319 entre Manaus e Humaitá. Aqui encontramos algum asfalto, buracos, floresta e muita, muita gente com esperança de uma rodovia nova. A gente é esquecido, somos abandonados. Uma jornada que poucos têm coragem de fazer. As dificuldades começam no quilômetro 170. O asfalto termina no 200. E foi por causa desse cenário de abandono que a família de Manuel e Maria deixou a casa onde morava na comunidade de Berurim. Cansados de esperar por melhorias, eles vão tentar a vida em Lábrea. Estou com um problema muito sério de saúde. E para mim me tratar, eu tenho que procurar minha família, né? Para deixar meus filhos, porque aqui além de não ter meio de transporte, não tem condições. A filha, Maria Bianca, largou os estudos há um ano por falta de transporte. E apesar de tanto problema, a esperança por um futuro melhor permanece. A despesa de gasolina era muito grande para levar e trazer todo dia. Que bem ali tem o pequeno, que trabalha com transporte do ônibus, ele levava e trazia. Só que só era até a casa dele. Aí tinha que andar 19 quilômetros para poder chegar aqui. Vim para cá e disse que eram céus abertos. Quando chega aqui, é uma situação dessa. O problema aqui é mais sério que o que você pensa. Não tem assistência de ninguém aqui, não tem um posto de saúde, aqui não tem nada. Não tem mesmo, seu Manuel. Faltam escolas, unidades de saúde, transporte. E aqui no lugar de asfalto, barro. A sensação que se tem é que você está indo em direção a um caminho sem volta. Mas aí no meio do percurso, você ainda encontra gente que desafia as condições da rodovia e passa por ela. Este casal está indo visitar a família em Porto Velho. E olha que nem sempre é fácil chegar lá. Fica bastante feliz quando chove aqui, por causa da lama, né? A dificulta mais a passagem. Aquele trecho ali, por exemplo, o que aconteceu? Muito buraco. Durante o nosso percurso aqui na BR 319, o que a gente observa que é sinônimo de fartura, é a floresta amazônica que contorna a rodovia. Mas quando a gente chega em um ponto exatamente como este, em que a ponte está intrafegável, até o desvio oferece risco de atolar o veículo. Por duas vezes nós já dormimos na estrada com o passageiro. Com o carro atolado, sem condições de sair. Em 80, a gente tinha um tráfego bom pela estrada, ainda tinha um asfalto. E depois começaram, em vez de dar uma manutenção na estrada, acabaram com a estrada. O tráfego de ônibus foi reativado em outubro do ano passado. E de lá para cá, são 400 passageiros por dia. Mas se a infraestrutura da BR 319 piorar e as chuvas aumentarem, o transporte pode ser suspenso. Enquanto a gente tiver condições, nós não vamos parar. Nós vamos rodar porque o transporte de passageiro, além de ser uma necessidade muito grande da população, é também uma condição de segurar a estrada com a obra, de continuar a obra na estrada. Nosso trajeto pela estrada abandonada continua. Em alguns trechos, parece que estamos no sertão. Sol forte e poeira que levanta do chão de barro batido. E quanto mais avançamos, a buraqueira sinaliza perigo. Nós estamos no quilômetro 350 da BR 319, considerado um dos trechos mais críticos. Aqui as obras de manutenção e conservação da rodovia continuam suspensas por conta do impasse entre Ibama e Ipaã. E por conta disso, manifestantes decidiram por conta própria consertar uma das pontes. O movimento BR 319, o Direito Nosso, tem aproximadamente 21 mil integrantes no país. Todos por uma única causa. Reabertura da rodovia que liga a Amazônia com o restante do Brasil. Os integrantes do grupo moram em Manaus, Manicoré, Careiro e Humaitá. Segundo o Departamento Nacional de Transportes, para a continuidade das obras na rodovia, é preciso que a licença ambiental seja renovada. Nesta segunda, uma reunião com o governo do Amazonas deve definir isso. Nesse primeiro momento, o nosso propósito é a licença para a continuidade das obras de manutenção e conservação. No momento logo seguinte, o nosso propósito é que haja a licença para a conclusão das obras de pavimentação, que envolve isso que nós chamamos de trecho do meio, que são aproximadamente 400 quilômetros. O agricultor Bartolomeu também esteve no local e colocou a mão na massa para consertar a ponte. Cada martelada expressava indignação. Nós estamos ilhados, não temos condições de ecoar a nossa agricultura. Então, essa BR aqui é a salvação para todo mundo. E sabe aquela família que abandonou o lar no início da reportagem? Pois é, Bartolomeu tem algo em comum. Morou há 12 anos no sítio, no quilômetro 140, vivendo das plantações. Depois de uma queimada no verão de 2015, perdeu o roçado e foi tentar a vida em Manaus fazendo bicos com o metalúrgico. Cheguei a passar fome no sítio, tive que deslocar para a capital porque não tinha mais o que comer, não tinha mais nada a fazer. É, pelo visto, a esperança de tentar uma vida melhor tem sido uma alternativa para os moradores das comunidades que cercam a BR-319. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto